Ministro do Estado, coordenador do Assunto Econômico, Fidelis Magalhães, Atolha Hirakne e Eniaknár Fátim, Palácio Governo, Sestane, do Fidelis e da Nehanessa no apoio de Akida ou de Ajuda Família Sira, nebe Dalaruma, Beleza e Vítima, ou se Covid-19. Além de for subsídio, ba Cidadão Sira nebe infetado o Covid-19, Governo Moça e for Crédito, ba Companhia Importador Sira, ou de Reduz a Tia Sira, ni a Problema, o Ossan, e a Sira, ni a Negócio. Do ministro, nem impacto o coronavírus fom, ba oferta no procura do mercado regional, horas nem a Sairadau. No novo crédito, o Governo tem serviços muito para o Banco Central, no Banco Comercial Sira. Nebe, e a Crédito, nem e a Objetivos, balão. Ida, Objetivo principal, importante Ida, e assegura o Insan, eme, hirak nebe, cidadão hirak nebe, e a horas nem, hôte hêla, o Ossan, e o Banco, selu hêla, selu hêla, o Sankunan, no principal, no Ossanina. Ato Sira, bele, durante esta emergência, eme, se bele, hêla, kelongara embalo, para, bele, pausa tia, pagamento, sira, no Banco. Contexto de dané, hirak pausa, pagamento, lá, hala, pagamento, para o Banco, e, goberno, maca, fô, apoio, pô, dê, hala, cobertura, pa, fulano, tolu, ka, fulano, rua, ka, fulano, tolu, ma, hira, itai, hêla, estado de emergência, danaé. Né, mi, fier, cata, xe, apoio, famílias, barack. E, ha, linje crédito, idê, que, discussão, linje, linje, creditoo, emergencia. Linje, creditoo, emergencia, nê, sê, O Brasil não é mais importante, mas o Brasil não é mais importante. O Brasil não tem quarentena, o Brasil não tem 14 dias, o Brasil não tem 14 dias e a extensão. Então, o Brasil não tem impacto negativo para a economia familiar. Isso é um porquê de valores, o Brasil não tem importância, mas o Brasil não tem que pagar não. A gente recebe o dinheiro, e não tem mais caro em poder financiar o dinheiro. Mas, por exemplo, o Brasil não tem quarentena e menos que o país não tem importância. A gente percebe que mesmo a ele não tem mais loja, não tem menos unidade. Então, se o Estado não pode fazer, o governo não pode fazer. O crédito não é o valor de 19,6 milhões de reais, no pacote total de crédito não é. Governo Mosse foi crédito para a instituição microfinanças Cira, onde garante na falta em Cira e Ria Ossan foi crédito para o cidadão Cira. A maioria dos cidadãos, sejam as instituições microfinanças Cira, sejam as possibilidades para o cidadão Cira e Ria Ossan Cira e Ria Ossan Cira e Ria Ossan Cira e Ria Ossan Cira. E esse esquema de crédito, a instituição financeira Cira, a Cira e Ria Atenção, que pede, a Cira e Ria Ossan Cira e Ria Ossan Cira e Ria Ossan Cira, que é o crédito que temos no Bediac, vai ter cidadão Cira e Ria Ossan Cira e Ria Ossan Cira. A Cira e Ria Ossan Cira precisa de acesso ao microcrédito. Também tem o microcrédito, o cliente é para o agricultor, o cliente é para o cliente é para a organização da FETA. Entretanto, o TIR Fidelis total orçamento para o pacote de estímulos econômicos, que o Conselho-Ministro aprovou a ONU e o Conselho-Ministro, que o dólar tocou a do CIDA no Ressinrua, vai para o componente dolo, o mecânico, o apoio monetário, o crédito e a isenção. Octaviano Gómez, Zuanico Pinto, ZMN